Hoje é a última vez que eu vou ficar filmando esses filhotes de escodona, pessoal. Eu acabei de colocar comida pra eles aqui de manhã cedo. E por que que é a última vez? Como eu tinha comentado com vocês, esses filhotes que, pessoal, eram tudo aí pra venda. Eu ia estar cuidando deles até aí uns 20, uns dias mais ou menos, e depois ia estar espaçando eles aí. Aí o cliente, pessoal, vai vir buscar aqui hoje aqui na minha casa. Esses aqui vão vir buscar umas 30 aqui e o outro vai vir buscar umas 20. Então vai ficar praticamente aqui umas 15 escodona aqui só. Aí eu vou ficar acabando de entregar o resto, beleza? Aí então hoje é a última vez que eu vou ficar colocando comida pra eles aí. Olha como é que eles estão, bem grandão, bem bonitinho, tá vendo? Olha a branca aqui, pessoal. Que toque. Se você, Carlos, você mora que me perda em minha região, pessoal, e quiser vir buscar aqui, eu sou daqui de Itambirinha, Minas Gerais, beleza? Quem mora, ó, cidade grande, como que é Valadares ou Mantena, vocês morarem perto da terra pra levar, beleza? Então eu vou estar entregando aí os nossos filhotinhos hoje. Até dó, porque eles estão muito bonitinhos mesmo aí, graças a Deus, ó. Se alimentando, ó, as louras e maçouras aqui no cantinho se alimentando, né? As branquinhas ali, olha aqui, ó, as pardas aí, bonitinho também. As marronzinhas, ó, bebendo água ali, tá vendo? Minas Gerais, eu vou dando problema ali com o seu bazar, mas eu vou arrumar agora já também. Olha o tamanho que tá o nosso espintinho, pessoal. O espintinho cresceu mesmo, viu? Olha isso pra vocês, olha o que é de pena que tem no pé deles. Graças a Deus, tá muito top mesmo, ó. Então eles estão aí comendo aí a última comida deles aqui no nosso criatório em pré e eles vai ter um novo lá, pessoal. Olha pra vocês verem. E aí já tá quase na parte do futuro, daqui uns 25 dias mais ou menos, já começa a botar aí já, aí, se Deus quiser. Olha o pintinho lá e prometi que nem comer também seguindo lá nas cordonas. Você viu o tanto de pena que esse, tá, pessoal? Esse tá evoluindo muito, graças a Deus. O problema é que os dois parecem que é massa, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Ah, saiu, ó lá. Parece que os dois é massa, pessoal. Esse que é o problema. Mas não tem problema, não. Vai lá pra vocês verem. Mas, pessoal, eu já tô com mais filhotes ali já. Como vocês sabem, nasceu mais filhotes, né? E já deve ter aí com uns quase 5 dias já os nossos filhotinhos. Então, assim que eu despachar esse aqui, com mais uns 5 dias, eu vou ir trazendo a outra remessa aqui pra esse lugar aqui, beleza? Então, é isso, pessoal. Aqui não pode parar, não. E eu vou pôr mais uns ovos lá na sua cadeira também pra ficar assim agora em direto. Nasceu, eu coloco mais. Nasceu, eu coloco mais. Graças a Deus, esse foi, tá dando muito certo aí. Tá investindo nesse futebol e esse codornos também. Tá dando lucro bem bacana, pessoal. Então, eu vou filmar rapidinho pra vocês, tá pra vocês verem a última vez e eles verem aqui. Depois eu vou entrar já nos próximos pra cá.